Fala comigo gente, mais um vídeo pra vocês, bem louco, esse aí que acontece, esse vídeo vai ser os mais doidos porque, que foi de um anônimo, o que que é anônimo? Então, esse anônimo, mandou pra mim, desafio da latoeira, que era pra mim, pegar minha mão, e o meu pé, e te falar uma coisa, tô brincando aqui ó, tá foda mano, ó, tá uso. Voltei de novo, meu denso, tá sinistro, eu tenho dó da minha mão, vamos armar a latoeira. Ah, ô filho da f***, fala amazeada, tô brincando um f***, com todo respeito, tá foda pra f***, tô aqui ó, vamos lá, vamos armar essa trem aqui velho, vamos armar, 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 armar. Não velho, se liga nos dentes desse troço mano, tem mais dente que a doura que eu conheço aí. Não vou falar o nome, o pessoal que vai ver o vídeo sabe quem é. Mas tem dente pra c******. E aí gente, de novo, foi mal, deu um erro aqui agora, o cameraman pulou junto comigo. Vamos lá pro trem da armar a ratoeira. Eu vi essa armação de ratoeira na internet, como armar uma ratoeira. Veja aqui ó, você puxa esse trem, puxa esse troço aqui também. Armou gente, armou. Tá sinistro. Porra. Fica quieto Pê. Levanta, eu vou pôr minha mão e não. Tá armado. É, é, tá armado. Cuidado c******. Agora pera, isso aqui ó, uma ratoeira armada, se liga ó. Ó que linda. Temos um na. Uma banana. Então. Vamo lá agora né. Ei, tio, é uma banana. É uma banana. Vamo lá gente, ó, se liga, no close da banana. Olha lá ó. Se liga, laceração que rolou na banana. Não parece um gato que arranhou a banana. É venena. Isso aí é na venena. Mas vamo ver. Na mão. Aqui é a pancada. Que que é isso, mano. Que porra gato. Pois é, não. Que que é isso, mano. Que eu quero fazer isso, mano. Você não quer ter um gato, não. Pois é, tá treinando. Tá treinando. Tá treinando. Mas o bagulho aqui é a pancada. Eu tô... Então gente, vamo lá para agora a parte mais dolorida da canal. Da canal. É do canal. Tem gente, tem youtuber, que fez com uma ratoeira, uma ratoeira, e eu vou fazer com tuas ratoeiras, porque aqui, o bagulho é pancada. Olha meu parceiro, você é um amigo aí, o habitinho do canal aí, então nós vamos fazer esse troço, mano, tá ligado? Fala seu amigo, gente, infelizmente, o meu cameraman, o que eu uso é câmera Gil, mas teve um cameraman que mexeu errado nesse trem, eu acabei fudendo minha mão, e eu vou ter que fuder de novo, porque o viado colocou em dime laser, que que é isso? É rápido, então o vídeo ficou rápido, e não deu pra ver áudio, não deu pra ver nenhuma, então, vamos fazer essa bosta de novo. Olha minha cara, de vontade de meter a mão na ratoeira pela segunda vez. Deixa eu ver de novo. Se liga a cara de quem quer meter a mão na ratoeira pela segunda vez. Já deu, valeu, pode dar. Eu, Felipe, prometo, botar a mão na ratoeira, enquanto estiver vivo. E, beleza, gente, vamos lá. Ai, ai, p***! De novo! De novo! Ai, eu tenho riso desse negócio. Ai, que c***! Ai, calma aí, tá faltando pé agora. Tá faltando pé, né? Um já foi duas vezes. O bacana que foi mesmo. Não, não precisa ficar mais. Caralho! Dá um close na mão, bicho. Rua, riu metade da mão, bicho. Se liga, véi. Olha aqui, olha aqui pra mim, guinho. Ha! Que pancada, meu irmão. Aqui o bicho pega, véi. Ai, meu irmão. Fala, rapaziada. Eu tô ainda ficando cada hora pior. Como eu falei aqui, que seria a ratoeira double kill? Não vai ser double kill, mas... Vai ter um kill extra. E... Essa parada dói pra bosta. Meu irmão tá doendo pra caramba. Vamos... Fazer no pé. Então, meu pé tá no meio de duas ratoeiras. Dá um close no meu pé, véi. Dá um close. Esse aqui é meu pé. Vamos... E esse é o pé do Felipe. Eca, que nojo. Beleza. Dá um close, Inácio. Jurema. Jurema. Clotilde. Jurema e Clotilde. Vamos lá pro pé, então. Vamos lá pro pé. Falando que eu tô enrolando? Vamos lá pro pé. Filma o pé, filma. Não, calma. Eu tenho que começar a filmar e falei isso. Aí vai ficar marido. Não, mas já filmou. Ah, tá. Então, vamos lá. Ah, véi. Vai se ferrar. Viu, maluca? Não. Quer não? Beleza, então vamos lá. Vou, meu filho. Vou. É eu. Eu. Eu vou pôr o pé. Eu vou pôr o pé. Tem 40 minutos que tá falando nisso, véi. É, véi. Eu tô cansado. Meu pé tá preso, Joss. A gente põe. Filipe vai arrengar, quer ver? Vai. Segura na mão de Deus e vai. Vamos, filhão. Filipe, Filipe. Eu tô rindo pra jorar, cara. Tô rindo pra não jorar. Vai, Filipe. Tem a gola. Vai. Ai, meu pé, véi. Pode repetir esse vídeo aí. Vai dar um som no fundo. Meu pé tá vivo. Mas só o vídeo, ó. Você vai ter que fazer... Não, vai de graça. Não, mas ficou ruim. Olha a marca do pé, véi. Olha, esse líder aí, mano. Aqui é pancada, mano. Aqui é o bichê. Bichê é louco. Tá vivo o bichê. Tá vivo o bichê. Tule la silká. Tulem o bichê. Vezkia 18 dias. Gostul. Vezkia 18. Próximo. Roti. slide.